A realidade desse povoado é a realidade de 35 milhões de brasileiros que não têm água potável, que não têm água tratada. Aqui, 12 carros-pipas abasteciam essa comunidade há 15, 20 anos. Então é essa a realidade que está sendo mudada. Isso vai ser um sonho para essa comunidade, onde a adutora vai ser 356 famílias só nessa comunidade. Nós estamos entregando hoje dois sistemas dos quatro que já temos contratados. Então esse sistema permitiu que a população aqui de Demirigouveia e Água Branca tenha água em suas casas. Então é um benefício para a população e nós pretendemos ampliar isso para diversas outras cidades aqui de Alagoas e de todo o Nordeste. Era difícil a água, né? Porque para não deixar os alunos sem água, a gente fazia de tudo. Passava de casa em casa, né? Para pedir um balde d'água, para poder fazer o lanche para eles não ficarem sem comigo. E graças a Deus a gente está aqui bem equipados. A água aqui agora, chega a água, né? A população aqui de Água Branca certamente agradece a possibilidade de ter dentro da sua residência o que é uma realidade para milhões de brasileiros que desconhecem, né? Essa sensação de depois de 20, 30, 40, 50 anos de vida, você abrir uma torneira e ter água limpa, água potável, água de qualidade para a sua família, para a sua saúde e para melhorar a condição de vida da sociedade, da população como um todo. É para isso que nós estamos trabalhando. É essa a orientação do nosso presidente Bolsonaro. Acabei de dizer que você vai voltar aqui para inaugurar a próxima adutora, presidente. Vamos sim, Rogério, se Deus quiser. Essa semana eu fico livre desse vírus. Beijo com você por todo o Nordeste.